Você conhece a teoria de que a Didi, irmã do Dexter, é tão gênia quanto ele? Que saudade de laboratório de Dexter. Muita. Uma teoria no Reddit levanta a possibilidade de que a Didi, na verdade, tá fingindo ser burra quando ela é tão, se não, mais inteligente que o Dexter. A entrada do laboratório do Dexter varia entre episódios, mas a Didi parece sempre encontrar um jeito de entrar e tá, pum, sempre ali do lado dele pra atazanar o experimento que o irmão fez. Verdade, na abertura ela tá num lugar, de repente ela já tá em outro lugar e é ela quem liga o letreiro na tomada. Ela sabe como funciona. funciona cada botão e entende a lógica de cada mecanismo ou experimento que o irmão cria. Senão ela já teria sido eletrocutada, esmagada, mas ela sabe exatamente o botão que ela deve apertar pra destruir ou desestabilizar ou desativar a criação do Dexter. Como é possível que ela sempre aperta o botão certo de primeira pra frustrar a criação do Dexter ou o experimento do Dexter? Sim, e ela se faz de burra porque ela é muito inteligente. Porque ela sabe que se fosse inteligente o tempo todo, ia cair um monte de expectativa sobre ela, então, diferente do irmão, ela escolhe apenas ser feliz. E ela é muito mais feliz do que o Dexter que tá sempre estressado e precisa constantemente provar pros outros como ele é inteligente. Verdade, o Dexter se acha melhor que os outros porque ele é inteligente. O ego dele é bem grande. Sim, enquanto a Didi apenas quer curtir a vida, sem o peso de ter que ficar provando pros outros que ela é capaz. A Didi é inteligente emocionalmente também. Exato, o Dexter esconde a baixa autoestima atrás da inteligência dele e a Didi provoca o irmão como uma crítica ao modo superficial de viver que o Dexter escolheu e que todo o valor dele como ser humano é depositado na inteligência e em como os outros percebem ele como inteligente. Eu prefiro ser Didi do que Dexter. Mas muita gente é o Dexter. A autoestima é tão baixa que a pessoa passa a viver pela necessidade de mostrar pros outros como ela é legal, interessante, desconstruída, inteligente, rica. É, eu sou meio Dexter. Eu também, eu acho que todos nós somos até certo ponto. É a nossa cultura. A Didi é irritante porque ela expõe como a gente se leva a sério demais, como a gente leva as nossas criações, os nossos objetos materiais a sério demais e como isso determina o nosso valor quando deveríamos só ser, viver, acreditar que temos valor apenas por existirmos e ficarmos pulando por aí que nem a Didi felizes. A Didi é um gênio.